Será que tem algum jeito de começar? Bom, tava tomando um banho, né? Prazer, eu sou o Under, né? Na verdade, Under Style, meu nome fictício, né? Porque meu nome de verdade, não precisa saber porque eu já fiz um questionário bonitinho e tal. Mas o final é rocha. Eu já passei dos 20 anos, pra falar a verdade, daqui a 3 anos eu completo 30. Sim, com rocinhos de 15. É o que me falaram, né? Uma vez quando tentaram seduzir meu corpo plenamente nu. Mas enfim. É, eu sou pobre, né? Já começo falando que eu sou pobre porque tá precisando de mais gente pobre que podem entrar nesse Big Brother. Por favor, veja até o final, né? Porque eu já tentei fazer alguns anos atrás. Não sei nem se o vídeo foi. Lágrimas, né? Porque pra quem não sabe, eu sou ator. Modelo, cantor. Talvez se afastar um pouco sem perder de vista parecesse o certo. Tá meio desafinada porque acho que deve ser que eu tô com início de gripe. Mas na verdade, não tô gripado. Eu tenho um possessão. Na verdade, não eu que recebo possessão. Meu cachorro, que tá ali. Pois é. Uma vez eu fui comprar uma mesa e vi ele lá na veterinária. Falei assim, necessito. Mas na verdade, como eu sou pobre, né? Tive que pegar cartão emprestado. E comprei. Consegui pagar graças a Deus, né? E voltando ao lance do que eu sou pobre, eu quero muito comprar uma casa. Estou com o apartamento. Nem no meu nome tá. Tá no nome do boy, né? Vai que um dia ele me chuta. Enfim. Eu já pensei isso aí. Mas a gente vive uma relação, assim, poliamor, né? A gente é bem, assim, desconstruída. A gente já tem uma relação de mais de sete anos e lá vai pedrada. Não sou rica, tá bom? Tem um canal de perfume na qual eu falo de perfume. É maravilhoso. Adoro ficar bem perfumado. Só que o perfume é muito caro, né? Ai, com o dinheiro eu quero fazer o quê? Além de comprar uma casa, comprar remédio pra minha mãe, que minha mãe vive com muito problema, minha mãe tem muito problema de saúde, né? E é caro gastar. O SUS não ajuda. O SUS não tá ajudando, gente. E também como a gente não tem um plano, né? A gente tem um plano, aquele plano de pobre que a gente paga uns 30 reais e quando vai passando os anos aumenta. Então, é... Daí fica muito difícil também porque ela trabalha, mas não tá aguentando trabalhar, coitada, pois é. Porque ela é... Como é que fala? Além de doméstica, né? Porque além de trabalhar limpando a casa dos outros, ela também limpa dentro de casa, né? É uma loucura. Ai, eu quero comprar uma casa pra ela também. Porque ela tá precisando. Antes dela morrer, eu preciso muito realizar esse sonho pra ela. E o meu também, né? Porque eu ainda quero ter um filho, mas ter filho pobre não dá, né? Você já viu isso. E... O que mais? Não posso cortar essa edição, né? Então não tem como cortar. Vou continuar falando. Ai, eu quero abrir uma empresa. Eu preciso de abrir empresas. Gente, meu sonho. Ser empreendedor. Mas abrir empresa de quê? De perfume, certo? Tá parecendo uma milho. Não vai censurar, não, né? Pois é, me confunde com mulher. Eu sou confundido com mulher de vez em quando. Não, não sou travesti. Ai, que delícia. Eu tenho essas tatuagens aqui, né? Que eu fiz porque... Ai, pra eu poder me desligar de mim mesmo. Sentir um pouquinho de dor. Porque a dor me ajudou muito na ansiedade, né? Poder tirar a dor que você tá sentindo dentro. Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma doença, né? Ansiedade, sim. Ansiedade é uma doença. E é terrível, gente. Quando eu tenho crises, parece que você tá tendo aquela sensação de morte. Quem tem crise, quem passa por isso, sabe como é que é a sensação de ansiedade. É terrível. Eu tenho um tratamento com psicólogo. Com psicóloga, não. Psiquiatra, né? Já fui direto no psiquiatra pra poder conseguir um remédio, né? E olha que ele nem queria me dar. Contei meu relato, tava quase indo pro... Como é que chama aquele lugar que não diz que fica gente internada? Pois é. Tava quase me mandando pra lá. Pro manicômio, pro hospício. Mas, enfim. Graças a Deus, eu não fui pra lá. Me recetearam o remédio. E o remédio ajuda a controlar. Só que eu não quero ficar dependente disso, né? Dependente químico. Enfim. Já sou dependente do perfume. Porque o perfume me ajuda nisso, sabe? O perfume é uma válvula de escape. Eu me sinto mais conectado. Ai, como que você compra? Divide-me no cartão. Meu nome tá nesse PC. Sabia? Pois é. Então é isso. Eu sou de João Malévade, em Minas Gerais. Aqui na cidade. Não consegui nenhum emprego. Já bati currículo atrás de currículo nesse lugar. E nada de me contratarem. Preconceito. Se você quiser barraco, vai ter barraco. Mas também quem quer uma pessoa perturbada dentro da casa, né? Acho que seria interessante. Porque eu sou meio perturbado, né? Quem acompanha aqui já sabe das minhas loucuras. Porque acho que eu tenho um parafuso a soco. Até minha mãe falou que eu acho que tem problema. Mas se quiser barraco, vai ter barraco. É perigoso eu entrar lá dentro e receber um processo, né? Já entra o pobre. Ganha o processo nas costas. Saiu de lá falido, né? Porque eu já vou direto pra cadeia, gente. Porque eu não vou ter condição de pagar. Agora, se eu ganhar, já é outra coisa, né? Se aparecer umas coisas assim aleatórias depois que eu existo. Porque sempre que a gente entra, tem uma treta. Poder, né? De fora, poder queimar o filme da gente lá dentro, né? Ai, deixa minha essa escadela. Que eu vou dar um tapa na cara de cada um. Se jogam as fake news minhas. Mas eu vou amar também. Eu já falei que eu sou sincero? Pois eu sou sincero. Tem horas que é até demais, né? A gente tem até que evitar. Mas eu não consigo controlar a minha sinceridade. E falar aquilo que eu falo. Por isso que é difícil conseguir parceria, né? Será que eu preciso falar mais alguma coisa? Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Eu namoro. Eu vivo aqui, né? Na sociedade, nesse fim de mundo. Ai. Espero que, né? Eu entre no BBB. Ganhe. Se eu não ganhar, pelo menos eu vou poder aparecer lá e divulgar o meu trabalho. Ai, qual que é o seu trabalho? É isso aqui, gente. Entra nos outros vídeos aqui. Olha, né? Fique à vontade. Um beijo. E a gente se vê no BBB 24. Será que é pra mim? 24? Gay? Momentos.